Olá! Você tem unhas fracas, unhas que esfarelam, unhas que ficam amareladas, que pegam micose com muita facilidade? Se você tem esse tipo de problema, eu acho que eu posso te ajudar. Gente, hoje eu vou falar pra vocês sobre unhas, problemas relacionados a unhas. Ainda mais a gente, que é mulher, que gosta de ter unha bonita, comprida, sempre pintada. Então, se você quer saber sobre esse assunto, não saia daí, mas por favor, dá uma curtida aqui e se inscreva no meu canal. Bom, vamos lá. Unhas. As unhas podem falar muito sobre a nossa saúde. Doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, começam a dar sintomas, aparecer nas unhas, porque as unhas começam a ter má formação, mudar de cor, ou muito, muito amarelas, ou começam a descolar. E esse aspecto feio, gente, já é uma demonstração que você pode ter uma doença envolvida aí. Então, a primeira coisa, começou a ter um descolamento de unhas em todas as unhas, ou todas as unhas de uma cor muito estranha, um amarelo muito forte, ou com algumas rachadurinhas, algumas nervurinhas vermelhas, vá até seu médico, seu dermatologista, e veja se isso não é uma doença secundária. Se você não tiver nenhuma doença, não for uma doença secundária, você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, nunca ficar passando lixa sobre a unha. Isso aí não é indicado, pode estragar toda a sua unha. Outra coisa, se você trabalha com limpeza, sempre use luvas. Se você pegar uma micose nas suas unhas, lembre que a micose muitas vezes está embaixo da unha. Não adianta você, na drogaria, ficar passando produto em cima da unha, se sua micose está embaixo da unha. Alimentação. Alimentação é importantíssima, porque uma alimentação pobre de legumes, verduras e frutas, você realmente vai acabar tendo um cabelo fraco, uma pele fraca e a unha fraca também. Então, capriche na alimentação. Se você for usar suplementos, a biotina, que é a vitamina H, é fundamental para cabelo, para unhas. Porque a biotina, ela é um baita de um suplemento, gente. Ela é uma vitamina que age diretamente na formação dos anexos da pele, que é o cabelo, que são o cabelo e as unhas. E também, você pode complementar o tratamento com alguns produtos. Por exemplo, existe um produto que se chama bioqueratim, que ele é uma queratina. São vários peptídeos que ele vai agir o quê? Vai agir fortalecendo a unha. E quando você aplica ele? Antes do esmalte. O que eu indico é, uma vez por semana, você fazer o spa da unha. O que é o spa da unha? Você vai tirar o esmalte, vai aparar a sua unha, fazer o que você costuma fazer e faça uma massagem com um creme ou com um óleo vegetal. Por exemplo, aqui na darista a gente tem o óleo da beleza, né? Que é um óleo que a gente passa no rosto. Pega esse óleo e faz massagem nas unhas. Ou pega um creme com bioqueratim, faça massagem nas unhas, né? E depois, quando você for pintar, no dia seguinte pintar as unhas, passe uma base fortalecedora. Existem algumas bases, gente, que elas realmente ajudam muito, muito no fortalecimento das unhas. E aí, mas tem que passar antes do esmalte, né? Você tem que passar antes do esmalte, tá? A unha fica bem dura, a unha fica bem forte. E assim, é impressionante como a gente recebe clientes elogiando a nossa base. Mas de nada vai adiantar você usar um produto se você não cuidar da sua saúde, da sua alimentação, né? Você pode também, gente, usar um suplemento, mas sempre acompanhado de um profissional que vai ter habilitação pra fazer a prescrição no seu caso. Muito obrigada e por hoje é isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma